Item 19, processo 48.500, 0002-2014-06, pedido de impugnação interposto pela Metalúrgica Duque S.A. em faixa de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica relativa a procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação no âmbito da CCE, diretor relator, doutor André Pepitone. O consumidor livre metalúrgica Duque, a Metal Duque, deixou de aportar as garantias financeiras no âmbito da CCE em julho de 2013. Verificado o descumprimento da obrigação pelo agente, a CCE então iniciou o procedimento administrativo de desligamento em 24 de julho de 2013. Antes do julgamento, a Metal Duque cumpriu suas obrigações regularizando a situação na CCE. Em setembro, todavia, voltou a ficar inadimplente, quando não pagou a contribuição associativa referente a agosto de 2013. A situação de inadimplência foi sanada pelo agente, levando o Conselho de Administração da CCE a assustar o procedimento de desligamento. Determinou que o agente fosse monitorado durante as seis declarações financeiras subsequentes ao cumprimento às suas obrigações. Em 21 de outubro de 2013, a CCE verificou que a Metal Duque deixou de aportar, mais uma vez, garantias financeiras. O novo descumprimento ocasionou o procedimento de desligamento sobre Estado e culminou com a decisão unânime do Conselho da CCE pelo desligamento do agente. Notificada da decisão, a Metal Duque interpôs o pedido de podignação facultado pela Resolução 545 de 2013, informando que quitara o débito na Câmara, motivo pelo qual pediu que fosse declarada a nulidade do procedimento. Em juízo de reconsideração, a CCE reviu a decisão anterior, já vista o depósito integral do montante inadimplido. Desse modo, o procedimento de desligamento foi mais uma vez sobrestado e o monitoramento do agente pelos seis meses seguintes, mais uma vez imposto. Em 22 de novembro de 2013, a CCE observou que a Metal Duque, de novo, deixou de aportar as garantias financeiras devidas. Em 3 de dezembro de 2013, o Conselho de Administração da CCE decidiu pelo desligamento do agente. E, por meio de carta protocolada em 16 de dezembro, a Metal Duque interpôs o pedido de impugnação para a diretoria da ANEL nos termos da Resolução 545, alegando que não possuía valores negativos em termos de aporte, aportar os valores que lhe dão de implância fundamental à notificação de desligamento e necessitava da continuidade do fornecimento de energia e necessária manutenção de suas atividades. Sustentou impugnante que a decisão do Conselho da CCE, na 707ª reunião, realizada em 3 de dezembro de 2013, devia ser cancelada pela desproporcionalidade entre o inadimplemento verificado e a penalidade imposta. Em 26 de dezembro, a CCE remeteu à ANEL a correspondência 3.473, de 2013, encaminhando os autos à apreciação do pedido de impugnação. E pelo parecer 157, de 29 de abril de 2014, a Procuradoria da ANEL opinou pelo conhecimento e não provimento do pedido de impugnação apresentado pela Metaldu, que é o relatório. Procuradoria. Trato isso aqui de um pedido de impugnação por esse agente em fase da decisão do Conselho da CCE de desligamento. Esse caso foi examinado pela Procuradoria de Rio, no parecer 157, de 2014. E aqui ficou caracterizado na instrução, foi diversas vezes o agente se torna inadimplente, e aí é intimado, ele tem 10 dias para se defender, e durante esse curso, desse prazo de 10 dias, ele fez o aporte da garantia e o processo era sobrestado. Isso aconteceu duas ou três vezes, até que em dezembro ele foi mais uma vez notificado, não fez o depósito nesses 10 dias, o Conselho se reuniu e fez o desligamento. E após essa decisão de desligamento, ele apresentou o presente pedido de impugnação e informou que tinha feito o pagamento, que a CCE entendeu, assim como a Procuradoria, que era um pagamento a destempo, portanto seria regular o processo de desligamento. Mas ainda assim, cerca de 10, 15 dias depois, ele teve um segundo desligamento, ou um segundo inadimplemento ainda de fatos anteriores, de forma que ficou absolutamente caracterizado aqui, reiterados descumprimentos à obrigação de aporte de garantia, e o que fez a Procuradoria ao examinar o curso do processo aqui, foi examinar a regularidade da atuação da CCE em face das normas da comercialização, dos procedimentos de comercialização aprovados pela ANEL, especialmente a resolução normativa 109, que trata da Convenção de Comercialização e Desligamento, e entendeu que não há motivo para rever a decisão da CCE, portanto a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do pedido de impugnação. Esta relatoria conhece do pedido de impugnação, eis que atendidos os critérios de admissibilidade que estão estabelecidos na resolução 545 de 2013. O motivo pelo qual foi instaurado o procedimento de desligamento da Metal Duque na CCE, foi o descumprimento à obrigação do aporte de garantias financeiras, a qual consta do artigo 17º, inciso 3º da resolução 109 de 2004, instituidora da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. O não aporte de garantias financeiras pela Metal Duque foi verificado diversas vezes desde julho de 2013, sempre quitado pelo agente em atraso, até que em 3 de dezembro o Conselho de Administração da CCE decidiu pelo desligamento do agente. Ressalve-se que, por força dos artigos 9º e 10º da resolução 545 de 2013, o procedimento de desligamento somente é extinto ou arquivado após o decurso de 6 ciclos de contabilização e liquidação financeira subsequente ao pleno ad implemento das obrigações. O parecer da Procuradoria, de número 157, assinalou que o cumprimento tempestiva que se refere à norma é o prazo de 10 dias de que dispõe o agente para comprovar o ad implemento ou se defender. No termo do artigo 7º da resolução 545 de 2013, o agente que descumpriu a obrigação no âmbito da Câmara, mas se tornar adimplente nos 10 dias seguintes ao recebimento do TN, terá o direito de ver o seu procedimento de desligamento sobre o Estado. Não é esse o caso da impugnante, que adimpliu suas obrigações após o Conselho de Administração da Câmara ter decidido pelo desligamento, em face de reiterados inadimplementos. Desse modo, não prospera a alegação de nulidade do processo sancionatório da CCA e, consequentemente, do desligamento do agente na Câmara. Acompanha-se, nesse sentido, as conclusões do parecer 157-2014 da Procuradoria, pelo conhecimento e não provimento do pedido de impugnação apresentado pela Metalúrgica Duque S.A. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48-500-00-00-02-2014-06, voto por conhecer do pedido de impugnação interposto pela Metalduque em face à decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que deliberou pelo desligamento do agente no mérito de negar-lhe o provimento. É o voto. Em discussão. Bem, eu acho aqui que é relevante reforçar que, de fato, o consumidor, quando faz opção por ser consumidor livre, ele realmente assume um conjunto de responsabilidade e riscos inerentes que, muitas vezes, talvez ele não tenha avaliado isso com a profundidade que merece. Eu não sei se é o caso aqui, mas eu já recebi alguns consumidores que, realmente, por algum descuido, até por opção, acaba ficando exposto ao mercado de curto prazo e, num cenário como nós estamos vivendo, por exemplo, fica insustentável um consumidor livre se, especialmente, se o insumo de energia elétrica tiver um peso grande na sua planilha de custos. E aí, ele não consegue, talvez, fazer uma contratação com uma energia num patamar que possa ser assimilado pelo seu processo e, se ficar exposto, ele ter um nível de penalidade ou de encargos que, às vezes, torna impossível ele assumir. E, aí, muitos acham que o retorno à concessionária é um direito dele, uma obrigação da concessionária. Não é bem assim. Claro que ele tem o direito de retornar, mas tem lá uma carença, tem toda uma regra que é preciso observar. Então, eu faço esse comentário aqui no sentido até de reforçar uma alerta que o consumidor livre, ao fazer essa opção, ele tem que ter muito cuidado e tem que conhecer as regras do mercado livre, que não são regras muito simples. Então, é um reforço na linha de que tenham atenção para isso. Porque, se não, começa, no caso aqui, o desligamento de um consumidor, imagino que causa um transtorno muito grande e, muitas vezes, ele não conseguindo com a distribuidora, recorre à justiça. Isso cria uma perturbação ao processo que é indesejável. Então, é só reforçar que é um direito dele, claro, buscar essa opção, mas, ao buscar, ele precisa ter consciência que tem que gerir esse assunto de uma forma muito mais cuidadosa do que um consumidor cativo. É, na verdade, viu, meu, eu acho que, além de tudo, muitos desses casos, acredito que eles não foram muito bem orientados ou não tem uma assessoria boa para acompanhar. A empresa acha que é que nem a distribuidora normal de comunicativo, vai ficando, não tem outras obrigações e tem, né? Quer dizer, um contrato vence, ele não consegue fazer a contratação a tempo e a hora e fica exposto mesmo, né? E aí decorre disso, quer dizer, na verdade, ele, pelo jeito, não tinha um grande controle sobre os contratos deles, que foi em três meses seguidos que ele ficou inadimplente, né? É isso. Ok. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de impugnação interposto pela metalúrgica do QSA e faça a decisão da CCR, que deliberou pelo desligamento do agente e, no método, negar-lhe provimento. Próximo.